Gente, eu vou estar mostrando aqui as cores do mostuário, só para vocês verem. Ela vai revelando aqui as estampas, olha que ele vai esburrifando a água aqui. Olha que cor, uma cor mais linda que a outra. Repara que parece um tubarão, um golfinho. Olha esse aqui. Cada um vai revelando uma estampa. Esse produto aqui, lembrando, é um tecido importado. Tem proteção contra saios solares para a criança. E ainda, no contato com a água, revela, olha só, as estampas que estão escondidas. Olha que interessante, gente. Só esburrifar, já começa a aparecer. Olha. Olha aqui, não está jogando a água, vira uma estrela. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui.